E aí pessoal que acompanha aqui o canal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Ezequiel para mais um eGPS 10 esse sábado, dessa vez com uma presença especial, aí recebendo o meu convite aqui, tô muito feliz em recebê-lo aqui, o Renato Simeone, o Manda-Chuva da Raze Studios traz aí para vocês as novidades nesse novo momento com o Automobilista 2 chegando como uma grande novidade do meio da simulação, do sim racing, todo mundo aí viu o anúncio da Raze esses dias no Facebook, mas certamente eu acho que poucas pessoas esperavam ver um novo simulador da Raze chegando nesse momento, logo depois do bundle da Raze Studios para o R-Factor 2, um anúncio de que haverá um Automobilista 2 numa nova engine ainda, então tem muita novidade aí e o Renato vai conversar um pouquinho comigo para tirar umas dúvidas, matar umas curiosidades, quem sabe contar um segredo, não sei. Vamos ver como é que vai ser esse bate-papo, vou apresentar para vocês aí o Renato, seja muito bem-vindo aí ao nosso eGP F10, primeira vez que eu recebo um desenvolvedor aqui no programa, muito feliz. Fala aí Renato, como é que você está, tudo bem? Tudo bom Tiago, prazer estar falando com você de novo, né? Já se conhece de outras jornadas aí, prazer estar falando com o pessoal do GP também e vamos lá, vamos, pode ter um papo legal, é contar das novidades. Vamos lá Renato, pra quem não sabe pessoal, o Renato é meu ex-chefe, né? Trabalhei com ele um ano na produção do Automobilista 1 de 2015 para 2016, aí ajudando a tornar o título real aí na época ainda nem tinha sido lançado. Então é uma entrevista de ex-funcionário para ex-chefe aí da brincadeira. Primeiro, a grande novidade é a seguinte, né? Vem o Automobilista 2 e vem com uma nova engine. Todo mundo achava que a possibilidade era de vir algo dentro da engine do R-Factor 2, já que havia sido lançado um bundle, né? Trazendo conteúdo para esse simulador que ia estar aí há muito tempo. Mas veio uma novidade falando que vai ser em cima da engine do Project Cars 2. Conta pra gente por que essa escolha, né? E qual é o plano de trabalhar, por que essa engine? Por que trabalhar nessa engine do Project Cars 2? Bom, esse aí foi um segredo que a gente conseguiu manter as sete chaves aí por uns meses. Que é até surpreendente, né? Que eu sou linguarudo pra caramba. Então, a gente de alguma forma conseguiu manter isso aí como surpresa. Que foi bem legal. A gente, na verdade, já está com essa vertente aí já desde setembro, outubro. Que a gente partiu pra esse caminho. E aí, com relação de como isso veio a acontecer, na verdade, a gente já tinha... O que a gente planejava fazer... A gente sempre planejou fazer o Automobilista 2, né? Eu acho que até você se lembra, quando a gente começou, quando a gente lançou o Automobilista 1, a gente sempre fez já planejando o Automobilista 2. Esse era o nosso destino final, né? O Automobilista 1 era quase como um prólogo. Que tinha sido o resultado de uma campanha de crowdfunding que a gente tinha feito. Ele não era um produto totalmente novo, né? Porque a gente estava atualizando o Game Stalker. E aí, a gente tinha, na época, licenciado o Engine da Easy. Justamente pra fazer o Automobilista 2. E aí, o Automobilista 1 acabou sendo realmente um ponto de partida. Porque a gente, de repente, teve a oportunidade de fazer uma evolução rápida pra aquele produto que a gente já tinha, né? E, a princípio, ia ser pro próprio Game Stalker Extreme. E a gente acabou transformando isso no Automobilista 1. Mas, de qualquer forma, a nossa intenção tava sempre nesse projeto, né? Então, tudo que a gente fez no Automobilista 1 já era com isso em mente. As licenças, os carros, o próprio design do produto, era a gente pensando nesse novo simulador. E a Engine, a gente tinha licenciado a Engine da Easy, a Engine do Air Factor 1, com esse propósito. O nosso plano, na época, era pegar toda aquela plataforma que era onde a gente realmente tinha conseguido montar alguma coisa, pelo menos na parte da física, na parte da AI, enfim, nessa parte de simulação mais ad-core, tinha o seu destaque. E trabalhar o restante, né? Trabalhar com tentar integrar uma nova Engine gráfica, o clima dinâmico. Então, tudo isso aí estava nos planos quando a gente licenciou essa Engine do Air Factor 1. E que, por uma variedade de motivos, acabou não rolando. Os planos, a gente teve que, no decorrer do Automobilista 1, a gente teve que realmente perceber que aquele caminho não ia, ia ser muito arriscado, a Engine tinha umas partes que ainda estavam muito antiquadas, e teria que ser uma estruturação completa, era uma coisa, resumidamente, era uma coisa muito arriscada e complexa, e exigiria recurso demais para a gente fazer no curto prazo. E aí, a partir do momento que a gente chegou a essa conclusão, a gente começou a avaliar que opção que a gente teria para partir para uma nova Engine, mas, de preferência, sem perder tudo isso que a gente tinha construído com o Automobilista 1 e até antes, né? Que realmente foi algo, tanto o conteúdo em si, como o know-how da Engine, foi uma coisa que a gente desenvolveu por muitos anos. E aí, as opções são limitadas, né? Porque você teria que estar pegando uma coisa que tivesse ali o mesmo DNA, ou seja, não ter que começar tudo do zero, né? Que isso realmente não era o que a gente queria fazer. Então, por um bom tempo, a gente continuou investigando a possibilidade de continuar, apesar de a gente ver que não tinha muita chance, a gente continuou avaliando programadores para desenvolver aquela Engine que a gente já tinha. Começamos a conversar com o pessoal do AirFactor 2, depois, foi disso, inclusive, que saiu a oportunidade de a gente fazer o bundle, né? A gente lançou parte do nosso conteúdo, para quem não sabe, parte do nosso conteúdo do Automobilista 1, a gente lançou como um pacote no AirFactor 2, isso com dois propósitos. Um era uma forma de a gente lançar o produto adicional, ter uma fonte de receita essa, e também aprender, né? Conhecer o Engine mais de perto e ver até que ponto a gente teria a possibilidade de usar aquilo. E fizemos isso, conversamos com ele bastante e tal, mas o negócio estava difícil de sair, a gente não conseguiu chegar a um consenso ali, de uma forma que a gente conseguiria evoluir naquele caminho. E nesse meio tempo, apareceu uma conversa com o Ian Bell, que é a cabeça da SlideMed Studios, né? Que fez o Project Cars 2. Foi ele, na verdade, que entrou em contato com a gente, com a ideia de fazer algum tipo de colaboração, não era nenhuma ideia muito específica, mas ele queria fazer alguma coisa junto. E aí eu comentei, falei assim, olha, a gente está comprometido em fazer esse projeto já há bastante tempo, né? O Aluminista 2, mas estamos no mercado procurando uma Engine. Então, se você tiver interesse em largar na nossa mão por um tempo para a gente experimentar, mas sem nenhum comprometimento, porque isso é muito raro, né? Dificilmente você consegue acesso, ao contrário dos engines mais comuns, como o Unreal e o Unity, que são todos abertos, né? Qualquer desenvolvedor pode brincar ali e você só paga se você realmente usar. Esses engines para simuladores são algumas poucas empresas que têm o seu próprio, né? Eles são muito específicos e muito avançados com tecnologia, uma propriedade intelectual muito valiosa para a empresa que desenvolveu, né? Então, você dificilmente consegue acesso se você já não estiver comprometido para aquele caminho. Tanto é que a gente não teve acesso ao Air Factor 2, por exemplo. A gente simplesmente desenvolveu o conteúdo nele ali como se fosse um mod. A gente não sabia, todos os mecanismos sabíamos do que ele tinha de similar com o Air Factor 1, né? Mas o que ele tinha de diferente, é claro que o pessoal, o estúdio 397, que é quem produz o Air Factor 2, dava algumas informações que a gente precisava para a gente, mas a gente não conseguia mexer ali direto. Não conseguia ver direto como as coisas funcionaram. Com relação, aí nessa conversa do Iambel, eu falei assim, se você quiser deixar a gente avaliar, realmente, sem nenhum compromisso, de repente, se a gente achar que não é o caminho pular para trás, para a gente ir patiando, né? Com certeza que eu tinha interesse de avaliar. E, para mim, a surpresa ele topou. Crédito para ele também, né? De ter dado essa abertura para a gente. Vai utilizar essa nova engenharia do Projeto Cars 2, né? Mas me diz uma coisa, qual é o grande diferencial, né? Do Projeto Automobilista 2, já que utiliza essa engine, em comparação com o que já existe do Projeto Cars 2? Além da sua natureza, né? De ter ali categorias específicas, aquele conteúdo que a gente já tem, que a gente já conhece, do Automobilista 1. Conta um pouquinho para a gente do que vai ser esse diferencial, do que vai trazer aí, vai fazer brilhar o olho da galera nesse novo título da Reiza. É interessante que, se você for analisar os dois, né? O Automobilista 1 e o Projeto Cars 2, o design deles é muito parecido. Eles são simuladores de automobilismo sem um foco específico, né? Eles têm algumas categorias que são bem completas, no nosso caso, completas, tanto a Estocar quanto a Fórmula Trunk e outras categorias que a gente tem inteira lá. Mas ele é diverso. O foco dele é não ter foco, né? Ser diverso, qualquer coisa que seja interessante, qualquer carro que a gente acha que é bacana pilotar, experiência automobilística que a gente acha que vai ser interessante, divertida, ser feita de forma realista, ou seja, fiel ao que é, de fato, pilotar aquele carro, naquela pista, carro histórico, pista histórica, moderno, kart, carro de GT, carro de Fórmula, ou seja, a ideia dos caras era uma variedade, fazer um jogo, um sonador de corridas de tudo um pouco, que é exatamente a nossa proposta também. O design pode ser parecido, mas o propósito é diferente. Eles estão fazendo um jogo, uma produção muito maior, né? Para múltiplataforma, ou seja, para sair em PC e console ao mesmo tempo. Eles estão desenvolvendo o engine deles ao mesmo tempo que eles estão produzindo, trocentas pistas, trocentos carros, fazendo funções novas, fazendo vários features ali para o jogo e dentro de um deadline, né? Porque eles estão trabalhando ali justamente por ser uma coisa de uma escala muito maior. Você não pode ficar simplesmente torrando dinheiro lá, ah, deu prazer ser o próximo acabado. Na hora, você tem que ter o retorno disso. Qualquer projeto, na verdade, muito complexo, muito elaborado, com pouco tempo, às vezes ele não sai redondinho. Ele pode ter muito potencial, mas ele não sai ali 100% calibrado, né? Eu acho que muita gente que jogou o projeto de carros dois, ele sempre foi muito impressionante do ponto de vista de tecnologia, né? A parte do clima dinâmico, os gráficos, até a seleção de conteúdo dele era realmente um apelo grande, mas ele tinha ali as suas imperfeições que o pessoal, principalmente o pessoal que era mais hardcore de simulador, realmente torceu o bico. Eu achei o dois mais redondo do que o primeiro, mas aí acaba acumulando, tem um efeito cumulativo ali que acabou repercutindo de forma negativa. E nós somos exatamente o contrário, né? O nosso negócio é, nós somos desenvolvedores de conteúdo, primeiramente, a gente trabalha com o código também, afina ele, desenvolve alguns componentes novos ali, alguns features novos no código, mas a gente não faz uma engine do zero. A gente usa a plataforma de alguém e de preferência alguma coisa que já teve mais ou menos estável. E a partir desse momento a gente consegue exercer o que a gente tem de melhor que é realmente afinar, fazer um ajuste fino para deixar aquilo lá funcionando redondo. Então, o que a gente reconheceu de oportunidade na Enprojet de Carlos, eu acho que eles também reconheceram na gente, é a possibilidade de ter essa contribuição onde a gente pega um engine que já está mais maduro, que eles já conseguiram afinar e eliminar a maioria dos problemas e tentar até tirar o melhor dele. E é isso que a gente está propondo fazer. Porque tecnicamente ele é muito avançado, e o pessoal tende a achar que por fato ele sair para a console ou de repente a física no sentido de valores que o pessoal colocou lá para simular os vários carros, resultar numa experiência que é um pouco mais fácil ou não muito precisa, isso aí é um sinal de alguma falha inerente do engine em si. E não é, o engine é muito parecido, em alguns pontos é muito parecido com o nosso, porque ele veio, ele foi, para quem não sabe, o engine da Slice Mad Studios ou Madness, ele é oriundo do engine easy também, eles começaram, eles fizeram o GTR 2, esse mesmo estúdio fez o GTR 2 há mais de 10 anos atrás e o código era praticamente o mesmo que a gente trabalha. Então tem muita coisa que a gente tem no nosso que tem no deles também. principalmente uma relação física. E tem muita coisa que eles adicionaram que é muito bom, ele só não foi aperfeiçoado. Então quando a gente começou a brincar com o negócio ali, a gente viu que com bastante trabalho, não é para chegar ali e fazer, torcer duas porquinhas, apertar um parafuso, até a redonda, tem bastante coisa para fazer, mas estava ali ao alcance. Com certeza, para nós é muito mais fácil pegar essa plataforma e aperfeiçoar e muito mais dentro do nosso perfil fazer isso do que tentar desenvolver todo esse código envolvido do que a gente já tinha. Um desafio mais dentro das nossas características, por assim dizer. Tendo como histórico a Reiza no seu, no antigo engenho do RFactor 1, foram 10 anos de estudo para chegar no ponto máximo de potencial que o automobilista gerou. e é uma diferença absurda se você pega o RFactor zeradinho lá atrás e bota o automobilista e sente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece praticamente um outro simulador. Então, esse potencial, ele já chega mais avançado na engenho do Project Cars 2 ou ainda é uma coisa que você acha que vai levar um pouco mais de tempo para atingir esse ponto ideal, vamos dizer assim? Você vê que curioso, a percepção da maioria das pessoas é justamente essa, que a gente pegou um engine ali que não era, o pessoal não julgava ser tão avançado assim e fez uma coisa, fez mágica com o negócio. E não é mágica, o código estava lá. Só que até você, são duas frentes que você tem que dominar para você conseguir tirar o resultado do negócio. Uma é você ter conhecimento de física mesmo, de dinâmica de veículos. Conhecer aerodinâmica, conhecer motor, conhecer suspensão, conhecer pneu, que é a grande ciência mágica que é realmente complicado de entender, não tem muita ciência, não tem muitos dados exatos de pneu, então por isso que um simulador às vezes acaba errando a mão, mas enfim, toda essa parte de dinâmica de veículos que a gente tem que realmente se aprofundar e dominar e conhecer o próprio código para você conseguir tirar o melhor dele. então o curioso é que se você pegasse a equipe Reza de 2017 e transportasse para 2007, a gente conseguiria fazer o automobilista no Factor 1 já praticamente ali, claro que a gente desenvolveu o engine também, a gente não simplesmente fez a física em termos de parâmetros, a gente mudou um pouco o código, aperfeiçoou, mas 95% já estava ali e levou 10 anos para o trabalho dele, com certeza não acho que a versão 1.0 vai ser a melhor versão, isso sempre é o caso, a questão é, vai ser um avanço em relação ao que a gente tinha e isso já é, eu posso dizer, durante o desenvolvimento a gente pega carros que a gente já está importando, os carros de piscas que a gente tinha e tem vários carros que já estão melhores, a física de pneus deles é realmente muito boa, lógico, a gente tem muito o que aprender ainda para tirar, entender tudo como ela funciona e tirar o melhor dela, mas já desde o começo, é um dos motivos pelo qual a gente acabou indo nesse sentido, nessa direção, é que já logo de cara ela funcionava, uma excelente plataforma e já representa um avanço em relação ao que a gente tinha. A gente já sabe aí algumas coisinhas relacionadas ao engine novo do Automobilista 2, mas você falou algumas coisas sobre conteúdo, esse conteúdo que a gente já tinha no Automobilista 1, ele vai, o que a gente já tinha no Automobilista 1, ele vai completo ser levado ao novo Automobilista 2 ou não, parcialmente? E se o mesmo é válido em relação do Project Cars 2 para o Automobilista 2? Por exemplo, uma pista que não tinha no Automobilista 1, mas tem no Project Cars 2, talvez por questões de licença, então seja possível, mas se não houver esse tipo de bloqueio, ele vai para o Automobilista 2 também com facilidade ou não? Ou tem outras coisas que tem que ser circuladas primeiro antes de acertar esses pontos? É, na verdade, o grande gargalo aí acaba sendo o licenciamento, né? Se você vai usar, por exemplo, um Aston Martin GT3, no Project Cars 2, você paga um licenciamento para você usar a marca, para usar aquele design no jogo para o Project Cars 2. E se você for fazer isso no Automobilista 2, você tem que pagar de novo. Então, em termos de reaproveitar conteúdo, tem duas coisas para se observar. Uma, o que você está tentando incluir, qual é o design do game, quais são as categorias que você vai simular. E outra, essa questão do licenciamento, porque daí, dependendo do escopo do projeto, se você vai lançar para a console também, quantas vendas você espera daquilo, é isso que delimita o quanto você pode investir em licenciamento. E mesmo que, de repente, você tenha alguns investimentos que valem a pena fazer, e a gente tem vários, não sei o que a gente pode fazer agora, porque a gente tem um lançamento, a gente é uma empresa pequena. E esses licenciamentos são caros, né? Alguns desses carros, algumas dessas pistas, realmente, acho que o pessoal tem pouca ideia de quanto que custa para licenciar uma SPA, um Silverstone, uma Porsche. Dá uma ideia para a gente aí, Renato, se você puder, algum valor aí que seja passável para a galera. Eu não vou falar do que se refere, mas só para dar uma ideia, a gente recebeu um orçamento de uma pista hoje, justamente hoje, foi quase cair da cadeira, que foi de 30 mil euros para a gente usar no Autorista 2. E, lógico, tem margem para negociação, nem tudo, isso não tem uma essência exata, tem outras, por exemplo, a gente tem várias pistas britânicas que são de grande, de perfil, você dá, tem Brands Hatch, a gente está licenciando o Alenton Park agora, a gente tem Imola, já tivemos o Hockenheim, espera ter Hockenheim 2 também, e tudo isso tem um custo, mas são coisas ali que a gente consegue fazer a conta fechar. E tem umas que não dá, tem umas que realmente são fora do alcance, e isso não vai até sair, se depois você lançou o simulador e vendeu um monte de cópias, você tem um orçamento para continuar investindo, e se ele continuar sendo ali um produto saudável, dá para você continuar investindo pós-lançamento, como várias desenvolvedoras fazem. Às vezes você vê alguns simuladores de perfil grande, pô, como é que você não tem tal pista, como é que você não tem tal carro ainda, porque realmente a conta não bate, tem que encaixar dentro do orçamento da desenvolvedora. E entre os orçamentos é justo dizer que o nosso é um dos mais enxutos, sempre foi, é um fator limitante que a gente tem com relação ao licenciamento. Dito isso, a gente conseguiu vários bons negócios, tanto durante o 1, quanto já para o 2, a gente tem muito conteúdo de peso já para o 2 garantido, algumas negociações em andamento, algumas dessas batem com o conteúdo que existe no Projeto de Caso 2, então a gente tem a possibilidade de negociar com a Slime de Mestre Studios para utilizar aquele asset, aquele ativo, mas claro, não idêntico, mesmo que a gente pegue um carro deles, por exemplo, a gente reprograma toda a física, todo o som, está ajustado o modelo, fica sendo uma base que é realmente útil para a gente, reduz um pouco os custos, a gente tem que pagar isso para eles de alguma forma também, mas sim, é uma possibilidade, dentro de todas essas condições aí, existe a possibilidade de alguns carros e pistas deles virem para a gente e o caminho contrário possivelmente também, apesar disso não estar em pauta ainda. Então a gente já sabe aí em relação de engine, de conteúdo, mas Proidcast 2 ele é um simulador, um jogo que está disponível para PC, Xbox e Play 4. É o caminho que o IMS2 pretende seguir? É muito cedo para falar disso? Ou não? Definitivamente não é algo dado o histórico já dos títulos anteriores da Razer serem apenas exclusivos para PC? Definido não tem nada, eu acho que sem dúvida o engine ele já foi construído ao contrário do engine que a gente tinha que a arquitetura dele era toda para PC, ou seja, para você reprogramar tudo aquilo para console e era uma função por si só, era um trabalho grande, esse já ali com alguns poucos cliques você consegue ter alguma coisa que dá para se adaptar, dá para você rodar no Play 4. Mas aí é lógico, para você lançar no Play 4 você precisa ter um trabalho de licenciamento e um processo de autorização que é muito criterioso com a Sony, os licenciamentos que a gente estava discutindo, a tal da pista que custa 30 mil euros, se a gente for lançar no Play 4 você paga de novo, você licencia para tudo, cada vez que você reutiliza aquilo lá você tem que investir de novo, então o nosso mesmo que a gente quisesse, e a gente realmente não tinha essa intenção, não daria para fazer tudo de uma vez, a gente precisa lançar esse no PC para daí ter um cacife para reinvestir nesse relançamento e além desse aspecto financeiro realmente eu acho não é uma boa ideia você morder mais que você consegue mastigar porque senão você engasga, então a parte do PC está dominado, a gente realmente tem um controle, a gente está com, o pessoal às vezes não tem muita noção de quão complexo é essas produções, você já participou você sabe como é que é, um ano não é nada para você produzir um título principalmente com o tamanho que tem o nosso, porque o nosso simulador é de mesmo organização já era muito grande em termos de dimensão, ele tinha bastante coisa, então você trazer tudo isso para a nova engine, afinar, trazer conteúdo novo, desenvolver os novos feitos que a gente tem intenção é bastante trabalho, então o foco é totalmente a gente fazer isso no PC direitinho, redondinho, lançar no PC, e aí se houver uma lógica, se a gente ver que tem potencial no console, por que não? É uma plataforma a mais, ao contrário do que muita gente pensa, não existe nenhuma restrição inerente de você fazer o seu download no console, dá para simplesmente você fazer ele no PC e se ele não for muito pesado, você consegue rodar no console tranquilamente, e a engine é bastante otimizada nesse sentido, uma das coisas boas do ProCenticard 2 é que ele é muito parecido no PC com no console, então ela tem esse potencial, e em termos de funcionamento, em termos de direção de desenvolvimento para a gente não muda nada, é só uma questão de a gente sentir que aquilo lá vai se justificar, que vai ter, enfim, uma demanda que justifique que a gente reinvestir nele para esse novo lançamento, é totalmente possível, eu acho até um certo ponto provável, mas não está, não é o plano imediato. então o pessoal que tem console ainda vai ter que esperar, quem sabe um dia para ter o Automobilista 2 no seu Play 4 ou no seu Xbox, enfim, o pessoal vai ter que migrar para o PC se quiser experimentar os novos sabores aí da Raze Studio. No Automobilista 1, Renato, a gente já viu ali uma tendência diferente dos títulos anteriores de abranger novas categorias internacionais, então a gente viu muito conteúdo diverso, muitas pistas também de outros países são inclusas, o que mostra ser uma tendência para o próximo título do OMS 2. O foco em categorias e pistas nacionais vai prevalecer? Com relação às categorias nacionais, a gente vai manter esse foco. O que a gente observou desde o começo, desde o primeiro, quando a gente lançou a Stock Car, é que você tem essa questão de apelo nacional, voltado para, ou seja, o público daquele país, se o conteúdo for dali, ele vai ter um pouco mais de interesse, mas na verdade o público que gosta de simulador quer saber de simulação. Se o carro for bem feito e as pistas forem bem feitas e a tocada for realista, o pessoal tem interesse. Então, o que a gente observou depois daquele primeiro momento que a gente começou a focar todo o momento na Stock Car, é que o pessoal tinha interesse, o pessoal comprava lá fora também e à medida que a gente foi lançando mais conteúdo, em vez de Fórmula 3, Truck, os carros de Fórmula genérico, a Kart, a gente continuava vendendo por pessoal aqui no Brasil, mas vendia também na mesma proporção na Europa e nos Estados Unidos porque realmente tinha esse apelo de simulação. E aí é lógico, apesar do pessoal gostar e ter realmente interesse em qualquer simulador que seja bem feito, ainda tem mais interesse pelas marcas e pelas pistas que são mais conhecidas. Mesmo aqui no Brasil, você vai vender, sem dúvidas, você vai vender mais no jogo de Fórmula 1 ou você vai vender de socar aqui no Brasil. Então, essas marcas de grande peso, as pistas de perfil internacional ainda tem um valor maior. Então, a gente mantém a vertente brasileira, porque a gente acha que as secadorias são bacanas, valem a pena estar lá, valem realmente. A gente tem mais acesso naturalmente, por estar aqui próximo da gente, o pessoal querer ter uma presença no simulador de forma bem feita. mais abrindo quanto tudo que for interessante, na verdade, a gente vai cogitar. Tudo que for acessível, novamente, aquela questão do licenciamento, de pistas europeias, pistas asiáticas, pistas americanas, categorias americanas, carros das montadoras europeias, enfim, tudo que for interessante e tiver um contexto dentro do automobilista, a gente vai expandir. E sim, sem dúvida, hoje o automobilista é um produto internacional. ele tem um sabor brasileiro ali, mas ele tem realmente, o Brasil não é nem o país que consome mais o automobilista. A base de usuários brasileiro, acho que proporcionalmente é maior do que em outros simuladores, mas não é a maior. No próprio automobilista tem outros países que tem mais usuários em outros países do que no Brasil. Então, o caminho é esse mesmo. Se for interessar, se for um simulador interessante, alguma coisa legal, de fazer que o povo que gosta de simulador, independente de ser brasileiro, alemão, inglês, japonês, ou coreano gostar, vale a pena a gente estudar e clicar. Esse conteúdo já que vem no MS2, o MS2, ele já vem como? Ele vem como um acesso antecipado, um primeiro momento na Steam, ele vai estar só na Steam, os conteúdos adicionais já tem alguns programados para serem lançados de primeira mão, vai ser lançado individualmente ou vai ser um pacote? Como é que vai ser esse primeiro momento aí de chegada estimado para dezembro do final desse ano? Bom, como a gente já tinha conversado numa pergunta anterior, esse já é um projeto que a gente já está elaborando há bastante tempo. Então, a gente tem um plano bem elaborado para o lançamento inicial e para os próximos três anos em termos do que a gente gostaria de incluir, tanto no sentido de carros e pistas como de funcionalidades ou aspectos da simulação que a gente quer incrementar, a gente já tem um plano grande aí para a gente desenvolver já até o lançamento e depois continuar. Na verdade, para a desenvolvedora, quanto antes você colocar para vender, melhor, porque você financia o próprio projeto com dinheiro que já vai entrando nos usuários. Então, o risco financeiro seu fica menor, principalmente quando você é independente, que nem nós somos, a gente vive da receita que a gente tem com vendas. Então, se não tem venda, não tem receita, não dá para desenvolver. Um outro aspecto que é muito útil também é você ter uma integração ali com os usuários que, de certa forma, já vão ajudando você a desenvolver, já vão te dando um feedback que você já vai absorvendo durante o desenvolvimento e tem gente que gosta de participar do processo, tem gente que gosta de ajudar a encher a salsicha antes de comer ela. O outro lado é que, e esse é o meu ponto de vista, é que se você faz isso muito cedo, você meio que acaba esvaziando o game, não só o Sinaloa de Corredor, acho que qualquer jogo que você lance ele muito cru, por mais que o cara esteja louco ali para jogar, a gente vê hoje no lançamento e tem gente desesperada para jogar. Ah, como é que faz ali access e tal? Quero jogar, não importa se está pré-alfa, se o carro está voando em vez de andar na pista, quer testar. E eu acho que, apesar de ter essa vontade, acaba sendo ruim, porque daí o cara não vai ter a melhor experiência possível. E eu acho que quando você pega o negócio já mais redondo, não necessariamente perfeito, mas já mais bem acabado, eu acho que a experiência é outra para o usuário, para a desenvolvedora e para a vida útil do simulador de forma geral, é melhor você deixar ele mais avançado. Então tem um equilíbrio que você tem que fazer entre os pontos positivos de você ter um período de ali access e você terminar o negócio, antes de você colocar ele para consumir. Porque por mais que você coloque ali o anúncio que não está pronto, está sendo analisado, a maioria não tem dessa. Pagou, vai querer. Se o cara pagou e não está funcionando na placa de vídeo dele, ele não vai querer saber se não está pronto ainda. Então é uma coisa que você tem que levar, você tem que ponderar de forma cuidadosa. Eu acho que terá, eu acho que a gente está estudando aí uma forma de pessoal, realmente, que é contribuir, não necessariamente jogar, mas contribuir com o processo de desenvolvimento. A gente dá essa possibilidade, mas de uma forma bem controlada e bem restrita, que a profissão eu acho que acaba sendo contraprodutiva. Vamos para a parte que interessa de competição. Hoje em dia tem um grande foco, um grande interesse, não só das distribuidoras, dos estúdios que produzem, os simuladores, mas também de categorias, enfim, empresas relacionadas ao esporte e ao motor que querem que aquilo ali seja uma parte de esporte, querem investir nisso. Então a gente tem aí montadora, a gente tem categoria, todo mundo investindo. Vai ser um foco do Automobilista 2 essa parte? Vai ter um desenvolvimento voltado para algumas coisas que atendem necessariamente o esporte? Por exemplo, como overlay de câmera, estrutura de multiplayer, enfim, toda essa questão voltada para atender esse público? Eu acho que é justamente isso que você falou. Hoje não é só o pessoal que joga, mas as próprias categorias estão cientes desse hype que tem em volta de esportes e todas elas têm interesse. Você vai conversar com uma Stock, com uma Porsche, já está fazendo alguma coisa com a Racing agora, e categorias internacionais também, todos eles querem ter alguma coisa nessa frente porque é a bola da vez. Então com certeza a gente tem alguns planos para a gente fazer. Tem alguns vídeos, se você mencionou que são importantes, você precisa ter um código multiplayer estável, um sistema de transição bom, uma segurança na competição em si, você tem que garantir a credibilidade daquele negócio, se você for fazer uma coisa oficial, então é uma responsabilidade diferente do que a gente sempre teve, porque a gente sempre focou em fazer o simulador em si. A gente não, claro que a gente quer que tenha uma comunidade de multiplayer que jogue aquilo, que realmente construa as corridas, que as ligas utilizem aquilo, porque a gente realmente acha que o máximo da escada em termos de hardcore é você partir para a competição online, seja ela oficial ou não. Mas eu também sei que isso sempre vai ser um percentual do total, nunca vai ser, a não ser que seja totalmente voltado para a competição online, que nem é um RACE, um RACE na verdade é o único que é assim entre os simuladores de corrida. O que a gente observa é realmente isso, o pessoal que leva a competição mais a sério, o multiplayer mais a sério, ele é sempre um percentual do total, da base de usuários total que você tem naquilo ali. Por isso que, por exemplo, o automobilista, apesar de ele ter vendido um número decente de cópias, ele tem um multiplayer realmente limitado porque a maioria do pessoal prefere o jornal offline. E aí, em parte, o motivo é, talvez você pode alegar que é porque não tem uma estrutura ali estimulando o pessoal a correr online, ou seja, não tem uma motivação para você correr online ou competir online, mas a outra grande parte, e realmente a gente sabe disso, já tendo trabalhado nessa indústria já há 10 anos, a grande maioria ainda prefere correr offline, ainda prefere não levar para uma série assim, isso dentro do misto de simuladores já é um misto restrito. Mas é claro que a gente quer fazer a coisa, esse eu acho que é o ápice do simulador, é você ter ele como uma ponte para o automobilismo real. Acho que esse é o caminho que a gente está indo e a gente quer ser parte disso também. Mas a gente tem que apontar também que o pessoal subestima quanto a gente é pequeno. A gente realmente tem uma estrutura, a gente dobrou de tamanho agora o automobilismo real e ainda assim a gente tem menos de 20 pessoas. Não dá para fazer tudo de uma vez. O que a gente tem, eu acho que a gente tem que focar em construir o simulador bem feito, acima de tudo, porque se ele for bem feito, mesmo o pessoal que só corre online, ele vai querer jogar, vai querer ter testar e tal, acho que talvez ele não se interesse. Se não tiver nada para ele correr ali para valer, para ele competir, ele pode perder o interesse, mas ele vai querer jogar. Nesse primeiro momento ele tem que ser bom, atrair todo esse perfil de usuário bom, no sentido de ser realista, ser bonito, ter os carros legais, ter pistas legais, ter um módulo single player utilizável, com uma I boa, enfim, isso é um bom jogo, né? Isso é um bom jogo no sentido de um bom funcionador de corrida, ser realista, funcionar, e a gente já tem planos, a gente tem alguns sistemas legacy do projeto de carros dois que são bem bacanas, que talvez tenham sido utilizados ao máximo, já são diferenciais em relação ao que a gente tinha no Adobristal 1, então ideias já estão sendo desenvolvidas, é possível que a gente já tenha uma estrutura para o lançamento, né? Depende de como que vai ser os próximos seis meses aí, mas eu diria que o mais provável é isso, que a gente tenha um lançamento que seja realmente muito bom no termos de simulação, seja realmente um grande simulador de corridas, com um modo multiplayer para as ligas poderem utilizar aquilo já de saída e fazer os seus próprios campeonatos, e numa etapa subsequente ele ser a base de campeonatos oficiais para 2020, esse é o plano, essa perspectiva que a gente tem que vai acontecer, mas aí provavelmente ele já não seria de saída, teria alguns meses ali para uma coisa e outra. quem sabe alguma coisa com a Stock Car, não sei. Bom, então Renato, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista aqui e eu queria fazer uma última pergunta, na verdade são duas, mas queria fazer a você para saber como que isso vai se dar na nova plataforma. O Automobilista e todos os títulos anteriores da Reza são conhecidos também por permitir uma customização bem ampla do seu conteúdo, tanto na parte do player que quer fazer uma customização no seu carro, no seu visual de equipe e tudo mais, etc., quanto na parte de mod, trazendo um conteúdo não original feito por terceiros que vão ser, que foram integrados nos títulos anteriores. Isso vai ser possível no próximo título, a parte de customização de carro, visual, e a parte de mod em geral, falando, trazer novos veículos e pistas disponíveis pela comunidade. Ou na parte de customização das skins e outros elementos ali que você pode produzir para usufruir melhor do game, principalmente tanto na parte de, enfim, dos cassettes e setups, compartilhamento de, de repente, campeonatos customizados que você constrói para jogar offline, com certeza isso aí vai ser possível e a gente vai oferecer maneiras do pessoal compartilhar isso, melhor do que era no automobilista 1. Agora, com relação a produzir carros e pistas novas, não. Isso é uma questão estrutural do engine, em grande parte, que realmente torna isso um pouco mais complicado. A própria tecnologia já não se dispõe muito, quanto mais avançado for o negócio, mais difícil é você produzir um negócio bem feito e tira o máximo daquilo, sem ser um profissional realmente daquilo, sem você ter um conhecimento total e muito tempo para investir naquilo. Então, fica mais difícil para o modern fazer aquilo lá bem feito. Como eu já tinha aumentado, na parte estrutural ele já é um pouco mais restrito, existe uma encapitação bem forte ali. E isso, na verdade, é importante para a gente, acaba sendo uma coisa que a gente realmente priorizou, porque a gente tem que proteger o nosso conteúdo, porque, na verdade, a produção de carros e pistas de um nível diferenciado, avançado é o que a gente faz. A gente trabalha no engine também, também programa, também desenvolve o engine, mas a gente realmente, o diferencial da rede é a produção de conteúdo. Então, o modding pode ser legal quando você está adicionando os carros ali para o jogo, mas na hora que você é um desenvolvedor que botou uma grana pesada para produzir o negócio lá e daí dá uma semana para o conteúdo que você lançou ali e está esperando vender para conseguir ter o retorno daquele investimento que você fez, ele está lá na plataforma do vizinho, mas aí já não é tão legal. O pessoal muitas vezes não tem noção disso, é uma farra ali, todo mundo quer compartilhar tudo, eu quero essa pizza aqui, e eu entendo, eu já fui usuário, eu já baixei um monte de mod pirato também, mas a verdade é que para o desenvolvedor isso aí quebra as pernas e no nosso caso especialmente. Então, para a gente proteger esse conteúdo era importante, não significa que a gente trancou a plataforma, ela já era disposta dessa forma, mas a gente realmente, isso foi um diferencial para a gente. Para além disso, apesar de eu entender que existe um valor de você ter uma plataforma para mods, existem, elas já existem, existem impostos para a plataforma de mods, a Core, a Factor 2, são excelentes para esse propósito. Então, eu acho que não todos os simuladores têm que fazer tudo para todo mundo. E eu acho que você acaba sacrificando um pouco o que a gente gosta de oferecer, que é uma coisa mais coesa, uma coisa mais consistente, onde todos os casos, as pistas ali, seguem o mesmo critério, vivem no mesmo no mundo. E quando você tem uma plataforma de mod, você tem a possibilidade de ter de tudo ali, todo tipo de carro, todo tipo de pista, mas cada um segue um mundo diferente, então consistente não é. Lógico que você acaba tendo ali, se você tiver uma plataforma grande, uma Setopossa, por exemplo, e você tira os 10% melhores ali, você tem coisas ali absolutamente grandiosas. Mas a questão é justamente essa, já existe uma boa plataforma de mod, mais de uma, e o nosso propósito é um pouco diferente. Então, deixando claro, eu estou dando um ponto de vista que é o nosso ponto de vista desenvolvedor, mas isso significa que a gente trancou o negócio para mod. Se a gente pudesse saber tudo que a gente quer fazer e deixar aberto, a gente faria, mas é que a gente realmente não tem, estruturalmente, isso aí, a gente não está na plataforma que a gente pegou, e para a gente tem suas vantagens do fato de ser assim. Infelizmente, tem algum pessoal que não gosta, porque tem bastante negócio de colecionar todo tipo de mod, de pista. Eu entendo isso totalmente, mas a gente está tentando fazer uma coisa com outro propósito. E a outra questão também que eu acho importante apontar nesse sentido é que justamente para a gente ser uma produtora de conteúdo, primordialmente, tem muita coisa ali que a gente tem um plano de três anos, como eu falei. E se tem uma coisa que a gente é, é prolífico para produzir conteúdo. então, eu acho que muita coisa que o pessoal quer no simulador ou vai vir a querer para o automobilista 2 se ele já não tiver no lançamento, existem boas chances se o game realmente tiver sucesso, se tiver sadio pelos anos que a gente tem para planejar para desenvolver ele, não tem porquê nós mesmo não oferecer aquele conteúdo eventualmente. então, esse é o caminho no sentido em termos de o que a gente está propondo fazer é realmente nessa direção, uma coisa mais fechada. Para quem é moda fica aí talvez uma notícia não tão feliz, mas eu pessoalmente gosto porque eu prefiro o conteúdo original, prefiro um conteúdo desenvolvido e entregue pelo próprio estúdio, garantindo aí até uma fidelidade maior na questão de simulação, uma qualidade maior, eu acho que isso é um ponto positivo, é a minha opinião. O EGPS 10 vai ficando por aqui, essa entrevista especial com o Renato Simeone da Reis Studios vai chegando ao fim, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí, que viu, curtiu, viu as novidades que queria ver, está ansioso, até dezembro a gente vai ter aí um material na nossa mão entregue para o PC via Steam aí do AMS 2. Renato, obrigadão por você ter aceitado uma entrevista, é um prazer enorme conversar com você aqui, ter acesso a essas novidades, a esse detalhe do AMS 2 e fica aí um finalzinho para você se despedir da galera. É uma maravilha, eu que agradeço, Tiago, a oportunidade de estar conversando aqui com você e explicando para o pessoal o que a gente tem em mente, o que a gente tem para planejar pela frente e a gente espera ter outras oportunidades nos próximos seis meses e atualizando à medida que a gente for evoluindo. Show de roda! Obrigadão, Renato, valeu pessoal, curta, comenta e compartilhe sempre nessa ordem, se inscreva no canal que vem muito mais novidade por aí. Valeu! E aí E aí E aí